A Câmara dos Deputados também aprovou uma emenda que inclui na regra progressiva o dispositivo de desaposentação. A medida permite o recálculo do benefício de aposentados que continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS. Pelo texto aprovado, haverá uma carência de 60 novas contribuições após a primeira aposentadoria, para que o trabalhador possa solicitar o recálculo do benefício.